Senhor Deus, o Senhor jamais se esquece do Teu povo. Ó Senhor, embora em muitas ocasiões o Senhor esconda o rosto de nós, o Teu coração nunca deixa de se sensibilizar com a nossa dor. Há uma razão para que o Senhor esconda o rosto de nós em algumas ocasiões. Deus, o Teu não e o Teu sim para nós é a mesma coisa, pois ambos visam o nosso bem. Tira toda a tristeza que possa se abater sobre o Teu povo. Que o inimigo seja envergonhado na vida de cada um que a Te clama agora. Os inimigos se levantam, mas tropeçam e caem. Que os Teus filhos tenham a alegria da vitória em breve. Atende-nos, ouve-nos, ó Senhor nosso Deus. Ilumina os nossos olhos para que não venhamos a adormecer na morte, mas que a vida esteja sempre diante de nós. Vida verdadeira, vida plena, vida feliz, para que os nossos inimigos vejam a Tua luz em nossa vida e saibam que Tu és o nosso Deus. Não permita que os nossos pés vacilem. Nós confiamos na Tua benignidade e na Tua salvação se alegrará o nosso coração. Cantaremos ao Senhor porquanto nos tem feito muito bem. Sim, Senhor nosso Deus, Tu tens feito muito bem a cada um de nós, mas desejamos mais da Tua presença. Senhor, de infinitas misericórdias, o Teu povo ora por um milagre. São muitos os desafios e problemas, e eu Te peço que o Senhor abençoe o Teu povo. O sofrimento de alguns tem sido intenso, as lutas de outros os têm feito desanimar, e muitos se sentem sem coragem para nada. Ó Deus, Tu és a rocha de abrigo, Tu és a fonte da verdadeira força. Que o Teu Espírito Santo toque os corações nesta hora e mude o ânimo do Teu povo. Dê ânimo novo, renova as forças, traga esperança para os desanimados, conceda graça aos necessitados, abriga o Teu povo embaixo de Tuas asas, como a galinha abriga seus pintinhos e os protege dos gaviões. Que seja assim com os Teus filhos nesta hora, que eles se sintam em Tuas mãos, e não tenham nada a temer, Pai. Por favor, não tenham a temer o que lhes possa fazer o tentador. Ó Deus, que todas as forças inimigas sejam enfraquecidas, que as cadeias e grilhões que têm tentado destruir a vida de nossa família, nossos familiares e amigos, sejam frustradas pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor levante o Teu povo com autoridade, com poder e com fé, para que as hostes inimigas batam em retirada. Deus, venha libertar os que se encontram em depressão, oprimidos com medo incontrolável e com desânimo demoníaco. Senhor, liberta os cativos, ponha em liberdade todos os algemados, e conceda a paz aos Teus filhos que a Ti oram neste instante. Que cada pedido colocado aqui nos comentários, receba a Tua graça e seja acolhido em Tuas poderosas mãos. Que a Tua provisão alcance o Teu povo e que haja uma solução para cada demanda. Que os enfermos sejam curados, que os desempregados sejam fortalecidos e continuem perseverando até que a vitória chegue. Abra, Pai, uma porta de emprego para estes que têm lutado, têm colocado os currículos, têm orado, têm se preparado. Que o Senhor os abençoe com um trabalho digno, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre aqueles que estão com alguma enfermidade, para que eles sejam totalmente curados. Tu és o Deus que nos sara, o grande Jeová Rafa. Tu és o Deus da provisão, o grande Jeová Jireh. Tu és a bandeira do Teu povo, Jeová Nissim. Ó Senhor, o Senhor está em nosso meio. Tu és o Jeová Shammah. Tu és o Senhor da paz, o grande Jeová Shalom. Tu és o Senhor dos exércitos, o Senhor das hostes celestiais, o Supremo Jeová Sabaote. Tu és o Senhor, justiça nossa, Jeová Tziquenu. Tu és o Senhor que nos santifica, Jeová Kadesh. O Senhor é o Deus de Israel, Jeová Elohim Israel. O Senhor é o meu pastor, Jeová Ha'ah. O Senhor destrói completamente o mal, pois Tu és Jeová Naqueor. Tu és o forte dos fortes, o Senhor altíssimo, El Elyon. Tu és o Senhor que recompensa, Jeová Elgmulam. É a Ti que oramos, Senhor, nossa rocha. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome para tudo sempre. Ó Senhor, oramos a Ti, em nome de Jesus, Teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Aleluia. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, amados irmãos. Que o Senhor conduza os Seus passos. Povo amado do Senhor, a nossa vitória é certa. Se vocês estiverem sentido tristes, voltem e façam essa oração novamente. Amém? Mas, quando orarem, ore com fé, porque isso agrada o nosso Deus, tá? Que Deus continue te abençoando muito, meu irmão e minha irmã. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.